Oi gente, eu estou com o Soluço, cansado, está tarde, mas quando eu vi a notícia de que um dos líderes bolsonaristas no Senado escondeu dinheiro na cueca, eu pensei, poxa, eu vou ter que fazer um vídeo sobre isso, não é? Mesmo com o Soluço. Então, vamos ao vídeo. Jair Bolsonaro no Senado, Chico Rodrigues, em Boa Vista, o parlamentar havia escondido dinheiro na cueca e no ânus, segundo fontes, a par do caso ouvidos pela repórter. Deixa eu beber um pouquinho de água. Eu pensei que a... Como foi, Bolsonaro? Você acabou com a Lava Jato porque tinha acabado com a corrupção no Brasil, não foi? Desculpa o Soluço, gente, mas não dá. O senador foi alvo de um dos sete mandatos de busca e apreensão autorizados pelo Supremo Tribunal Federal. Ele é investigado pela operação desvide, aquela que avalia-se mais de 20 milhões de emendas destinadas à Secretaria do Estado de Saúde de Roraima para o enfrentamento da pandemia do Covid-19. Durante a ação da busca, a PF encontrou cerca de 30 mil reais em dinheiro na casa do senador. Houve constrangimento porque os policiais deram conta de que o parlamentar escondia algo e pediram para ele ficar nu e se agachar. O caso encontra precedente na crônica policial da vida política brasileira. Em 2005, o assessor parlamentar do então deputado federal José Nobre Guimarães, do PT, e José Adalberto Vieira foi flagrado no aeroporto de Congonhas com 209 mil reais em uma mala e 100 mil acondicionados na cueca. Em 2012, o Superior Tribunal da Justiça decidiu que Guimarães não poderia ser responsabilizado pelo caso. do tal do assessor, né, que ficou guardando esse dinheiro aí. O senador se pronunciou. Rodrigues afirmou que acredita na justiça divina. não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Para se dizer tranquilo em relação à apreensão, acredito na justiça dos homens e na justiça divina. Por esse motivo, eu estou tranquilo com o fato ocorrido hoje em minha residência em Boa Vista, capital da Horaima. A Polícia Federal cumpriu sua parte em fazer buscas e investigação na qual meu nome foi citado. No entanto, tive o meu lar invadido por apenas ter feito meu trabalho como parlamentar, trazendo recursos para o combate à Covid na saúde do Estado. Peraí, tem recur... Você teve que trazer recursos para o combate à Covid na sua cueca? Não entendi. O parlamentar disse ainda que tem um passado limpo e uma vida decente. Nunca me envolvi em escândalos de nenhum pote. Nunca diga nunca, porque agora... Um pote! Ah, Deus do céu! Olha só a nota do senador. Acredito na justiça dos homens e na justiça divina. Por esse motivo, estou tranquilo com o fato ocorrido hoje em minha residência em Boa Vista, capital de Horaima. A polícia... Eu acho que eu estou com soluço porque... Demais. A Polícia Federal cumpriu sua parte em fazer investigação. No entanto... Aí ele repete mais. Tem um passado limpo e uma vida decente. Nunca me envolvi em escândalos de nenhum pote. Agora você está envolvido em um escândalo de grande pote. Se houve processos contra a minha pessoa, foram provados na justiça que sou inocente. Então, será que você não é inocêncio? Se você não sabe o caso do inocêncio, dá um Google. Na vida pública é assim. Ao longo dos meus 30 anos dentro da política. Conheci muita gente má-intencionada com o intuito de macular a minha imagem. É, realmente sujar a imagem com dinheiro sujo é um problema, viu? Ainda mais em um período eleitoral conturbado, como está sendo o pleito em nossa capital. Digo a quem me conhece, fique tranquilo. Confio na justiça e vou provar que não tenho... Nem tive nada a ver com qualquer ato ilícito. Por que o dinheiro estava na cueca, velho? E no lugar onde o sol não brilha, né? Não sou executivo, portanto, não sou ordenador de despesas. Mas está com a área de despesas aí bem lotada. E como legislativo, sigo fazendo minha parte. Trazendo recursos para que a Roraima se desenvolva. Eu estou trazendo recursos para um lugar meio complicado. Não sei se vai ter desenvolvimento muito lá, não. Talvez na cadeia tenha. Talvez tenha desenvolvimento na cadeia. Nesse lugar. Que a justiça seja feita e que se houver algum culpado, que seja punido nos rigores da lei. Aí nós... Se tiver culpado, tem que ser punido nos rigores da lei. Chico Rodrigues. Concordo. Tem que ser punido. Vamos punir aqueles que... O soluço não para, gente. Vai ser difícil eu parar de soluçar. Estou bebendo água aqui na caneca do Uruguai. De colônia de sacramento, essa caneca. Está aqui. Mas não consigo parar de soluçar. Eu acho que o meu soluço, ele está sendo proporcional à hipocrisia do governo Bolsonaro e desses políticos brasileiros que a gente tem aí. Porque é um festival de situações patéticas. De situações vexaminosas. De vexames. É uma situação, realmente. E logo depois do Bolsonaro ter dito que acabou com a Lava Jato e que acabou com a corrupção. E será que tem gente bolsonarista que quando o Bolsonaro diz que acabou com a corrupção, será que tem gente que acredita? Eu tenho essa curiosidade. Não perguntei para nenhum Bolsonaro que acredita recentemente, não. Mas será que tem gente que acredita? Porque realmente seria no mínimo hilariante se tiver... Eu acho que tem gente que acredita que a Terra é plana. Deve ter, né? Deve ter gente que acredita nisso aí. Tudo que eu tenho a dizer é que... Que situação que nós estamos vivendo, gente. E eu sei que tem gente que diz assim Pô, André, você não devia rir. É isso... É uma denúncia do nosso país? É uma questão séria. A vocês eu digo o seguinte. É rir pra não chorar. Porque às vezes a gente precisa rir. A justiça vai rolar. A gente tem que ver a investigação. Mas... O dinheiro da corrupção, né? Estava guardado. Ai, ai, gente. Que situação. Vou parar o vídeo pra ver se eu paro também o meu sol lucro. Porque eu acho que eu tenho uma aversão fisiológica a esse nível de... A esse nível de... De... Descaração, de... De safadeza. Desse tipo de comportamento, né? Não dá. O corpo reage. É demais. Eu sou André Teixeira Jacobina. Você está na nova Maquina do Tempo com Sol Lúcio hoje. Peço perdão. E a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.